E vim a ela pelo caminho a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, desde ter chegado ao lugar. O próximo orador é o Ruben Rocha. O Ruben Rocha provavelmente poderia levar para esta ilha deserta malabares. Isto porque descobri hoje que ele é malabarista. Mas se calhar, para além desse tipo de malabarismo, creio que ele também faz outro tipo de malabarismo, a meu ver. E faz malabarismo com as ações criativas que visam o empowerment de outros, através das várias atividades que ele faz, que passa a palavra porque acho que quem é melhor do que ele para explicar. Vou só provar que faço malabarismo mesmo. Para ver que eu não estou a mentir. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. Eu acredito que um punhado de arroz, um bocadinho de película aderente e meia dúzia de balões podem servir para transformar o mundo. E espero conseguir demonstrar-vos isso. Vamos lá? A minha vida... Dizem que a vida começou dentro de água, começou no mar. Talvez. Eu acredito que sim. Esta é a minha praia. Esta é a minha onda. É daqui que eu sou. Sou de espinho. Já viram fotos há bocadinho de espinho? O Nelson é de espinho também. Dois amigos que estão ali também são de espinho. Eu passo... Sempre passei grande parte da minha vida junto à praia, junto ao mar. Eu adoro... Adoro a cor do mar. Adoro as ondas. O cheiro da maresia. O camarão da costa. O peixe. Tudo. Foi aqui que eu nasci. Há 34 anos. Tenho um irmão. 9 anos mais novo que eu. E os meus pais ainda vivem lá. Neste momento... Não ir a espinho todos os dias... Custa-me bastante. É daqui que eu sou. Esta relação tão próxima... Fez com que... Eu... Por ter uma ligação muito forte com o mar... Tinha que praticar um desporto de ondas. E... Eu comecei há 20 anos... A praticar um desporto de ondas... Que se chama skimming. Toda a gente já viu... Com certeza... Uns miúdos loucos na praia... Uma camada fina de... Uma camada fina de água na areia. Lançam uma prancha... Saltam para cima dela. E... Fazem umas rodinhas... E eu não sei o quê. Fazem assim umas coisas engraçadas. Eu... Há 20 anos atrás... Pedi ao meu pai. Pai... Eu gostava de competir. Gostava de ser melhor. Estabelecia um objetivo. Eu gostava de fazer campeonatos... Do que a mim. E o meu pai... Há vontade. Vai lá. Eu preciso de ir ao campeonato. Autorizas-me. E ele... Ah... Vai. Há vontade. Tens dinheiro. Eu... Não. Então o que é que eu tive que fazer? Todos os verões arranjava um emprego. E... Com esse emprego... Eu financiava as minhas férias. Conheci o país. Do norte a sul. Toda a costa. E... Viajei. Consegui atingir alguns objetivos. Fui campeão nacional de júniores de skimming. O que foi ótimo. A partir daqui... Continuei a viajar. Toda a minha vida... Ou aliás... A partir daqui... Despertei o gosto pelas viagens. E... E nunca mais parei. Aqui nesta imagem temos aqui... Uma foto de uma... De uma viagem onde... Onde me tentaram vender o melhor... O melhor pôr do sol do mundo. The most beautiful sunset in the world. Aqui em Santorini. Ok... É bem giro. A cerveja grega também não é má. Mas... Eu prefiro... A superboc. Prefiro a minha praia. Acho que uma superboc a estalar... Na companhia dos... Dos nossos amigos. Aí sim. Aí é que é. Eu adoro os fins de tarde na minha praia. Na praia de Espinho. Mais uma vez. Com ondas. Sem ondas. Com amigos. Sem amigos. Foi lá que eu cresci. Foi lá que eu fiz os meus amigos para a vida. E é lá que eu espero... Também... Continuar a viver e... E se possível... Desfrutar ao máximo. Profissionalmente... Eu sou professor. Sou professor de educação física há 12 anos. O ano passado trabalhava na escola do Cerco. Também trabalhava no programa Escolhas. No bairro da Biquinha. Num projeto de intervenção social. E assim do nada, de repente, a minha vida foi obrigada a mudar. Colocaram-me na Amadora, em Alfornelos. Então isto veio aqui e criaram alguma confusão. Neste momento estou em Alfornelos. Não era lá que eu queria estar. Era aqui que eu queria estar. No Porto. Espinho. Onde quer que for. Aqui no Norte. Mas pronto. Estou lá num novo desafio. Não estou sozinho. Isso é que é importante. A vida continua. Mas... Confesso que custou um bocadinho. Outro aspecto muito importante da minha vida. Sou professor de educação física. Toda a minha vida estive ligado ao desporto. Desporto de ondas. Desportos coletivos. Equipa. Sempre. Sempre equipa. Assumir o comando. Já capitaniei algumas equipas. O futsal é o meu desporto. Sempre. Jogava fixo. Fixo é o jogador que fica atrás. É o último homem antes do guarda-redes. Aquilo que, se falhar, é um bocado complicado. Pode ser golo. Muitas das vezes os meus amigos sabem disso. Eu finalizava e era o primeiro a chegar. Toda a gente sempre esperou muito de mim. Sempre esperou que eu estivesse pronto para os dobrar. para ajudar naquilo que fosse necessário. Mesmo a expressão aqui, dar o peito às bolas, era mesmo essa. Ela não podia entrar a todo custo. Claro que, como qualquer jogador, também já marquei alguns golos na própria. Por muito esforço que a gente faça, às vezes corre um bocadinho mal. E no futebol sempre estive muito motivado. Aprendi valores para a vida. Até chegou uma determinada altura que a minha vida virou um bocadinho, não de pernas para o ar, mas transformou-se. E a minha vida transformou-se com os Transformers, do projeto que eu faço parte. Eu coordeno o projeto Transformers a partir do momento que descobri que também tinha superpoderes. Nós nos Transformers acreditamos que tínhamos superpoderes. E agora, eu descobri que tinha superpoderes. Aliás, eu já tinha superpoderes. Agora, nunca ninguém me tinha dito que aquilo que eu fazia, ou que aquilo que eu podia fazer, era um superpoder. Pronto. E eu acredito que todos vocês também têm superpoderes. Se tiverem dúvidas, podem perguntar no final, que eu posso ajudar-vos a descobrir qual é o vosso superpoder. E o Transformers proporcionou-me imensas coisas, imensas experiências. Também é a partir dos Transformers que eu estou aqui na Academia. Nos Transformers fiz montes de amigos, construí imensas coisas, penso que continuo a construir. Nós nos Transformers somos uma família. Nós temos três tribos neste momento, uma no Porto, outra em Lisboa, outra em Coimbra. E acho que é isso mesmo. Construímos lá uma família da mesma maneira que aqui na Academia também construímos uma família. Eu considero-vos também da minha família. Tenho a minha família biológica, que está em primeiro lugar. A seguir, vêm vocês e vêm os Transformers. Vou-vos mostrar também, de seguida, um pequeno vídeo para perceberem um bocadinho melhor o que é que eu faço nos Transformers e o que é isto dos Transformers. Melhor do que eu a falar é vocês observarem o vídeo. Em relação à alegria na equipa dos Transformers, eu acho que é muito importante também porque muitas crianças, para quem eles trabalham, têm não só dificuldades, sejam elas físicas ou sociais. E, apesar de tudo, se nós conseguirmos transmitir um pouco da nossa alegria para eles, é uma forma de eles conseguirem ultrapassar isso e esquecer as complicações que têm ao longo do dia-a-dia. O significado é que os filhos podem ter divertido fazendo o que eles querem e transformar a sua comunidade do jeito que eles querem. Então, eles precisam de gostar de participação. Se eles não gostar de participação, isso não será útil para aprender com esses filhos. Nós estaríamos criando como robôs ou algo assim. Então, a alegria é realmente um ponto essencial. E nós precisamos de ser sempre divertidos, sempre sorrisos, e precisamos de jogar livre porque eles realmente precisam de se desenvolver. Algumas crianças são crianças que têm dificuldades, e é importante nós transmitirmos a alegria às crianças para elas esquecerem dos problemas que elas já têm. Ao virem por aqui, elas sentem a alegria e esquecem-se do resto do mundo. É mais importante o sorriso de um filho, de uma pessoa que te ajuda em um dia, ou durante um dia, ou durante o seu estado, aqui naquele planeta, que o dinheiro pode te trazer. Bem, é isto que eu tento fazer todos os dias, que os olhos das crianças brilhem. Eu tento proporcionar os momentos de alegria. Eu acho que por isso é que um balão, um bocadinho de arroz, uma mão cheia de arroz, e um bocadinho de película aderente, pode fazer toda a diferença. Da mesma maneira que naquele dia, um bocado de lençol preso na testa, fez com que os olhos daquelas crianças brilhassem. Agora, só para terminar, vou pegar nas minhas bolas de malabarismo, e vou oferecê-las em primeiro lugar. É uma pessoa que transformou a minha vida também, e que vive comigo. Lila, chapem lá. A outra é azul, tem ali dois amigos, e vai para eles, que transformam todos os dias, dividam. É uma azul. Exatamente, é azul. E a terceira vai para todos vocês, vou entregar ao Rui, que vai em representação da Academia. Obrigado a todos. Obrigado, Ruben. Só acho que faltou ali uma quarta bola para o teu padrinho, mas pronto, fica para a próxima. Muito bem, tens que aprender a fazer com quatro, então. Este projeto dos Transformers é realmente transformador, e diz-nos que cada um de nós tem um poder especial. E acho que ele só se torna um super-poder quando realmente colocamos o nosso poder em serviço de outros. E é que se torna um super-poder, e nos transformamos todos em super-heróis. E é que se torna um super-poder, e nos transformamos todos em super-poder, e nos transformamos todos em super-poder.